Olá, Bipers, meu nome é Daniel Vazquez, eu sou médico-psiquiatra e hoje nós vamos para mais uma edição do BipTest e Homeschooling, trazendo para vocês as questões 31 a 40 da prova da BP de 2021. Então vamos lá para a primeira questão. De acordo com o Kaplan, tratado de psiquiatria décima edição, qual das afirmações não é típica do curso do pânico? Tende a exibir um curso flutuante. Verdade, a maioria das pessoas tem um transtorno de pânico, ele é crônico, né, mas varia muito, mesmo dentro do paciente único como entre pacientes distintos. Então o curso é flutuante. A maioria dos pacientes vivem vidas relativamente normais? Sim, metade tem sintomas leves, que não incapacitam, 30 a 40% aí vão ter remissão completa e 10 a 20% vão ter sintomas relevantes, que talvez gerem incapacidade. Então os pacientes vivem normalmente. Pacientes típicos apresentam um padrão de incapacidade crônica. Essa questão é interessante porque a B e a C, elas praticamente se anulam, né? Ou a maioria vive vida normal ou a maioria vive um padrão de incapacidade. Então aqui você já fica entre uma e outra. Os ataques repetidos podem levar ao desenvolvimento de agorafobia e o início é tipicamente no final da adolescência e início da vida adulta. Essas duas são verdade, mas os pacientes não apresentam esse padrão de incapacidade crônica tipicamente. Letra C, a alternativa que correta nessa questão. Qual é a alternativa que descreve com mais precisão o papel da serotonina no TOC? As drogas serotoninárias que são tratamento ineficaz, as medidas dos locais de ligação plaquetária da amipramina são anormalmente baixas, as medidas de metabólitos da serotonina no líquido cefalorraquidiano são anormalmente altas, a desregulação da serotonina está envolvida na formação dos sintomas ou nenhuma das alternativas. Então vamos ver. Os ensaios que foram conduzidos sustentam a hipótese de que a desregulação da serotonina está envolvida na formação dos sintomas de obsessão e compulsão. Então já fechou a letra D, a alternativa correta. Os fármacos serotonérgicos são mais eficazes no TOC do que outros fármacos, então a letra A estaria incorreta. Os estudos clínicos avaliaram concentrações no líquido de metabólitos da serotonina e relataram diversos achados dessa medida em paciente com TOC. Então era muito variada e nem baixa nem alta, ela era variada. E num estudo focado no sistema serotonérgico, a concentração de ácido 5-hidroxidolacético no líquor diminuiu após o tratamento com a clomipramina. E esses metabólitos que estão no líquor, que a gente vai ver aqui a letra C, são anormalmente altas? Altas? Não, elas são anormalmente baixas, na verdade. Então, tanto os locais de ligação plaquetária da mempromina são variáveis, quanto as medidas no líquor são anormalmente baixas. O transtorno de desmórfico corporal está associado a fobia social, transtorno depressivo maior, TOC, histórico familiar de substância, ou todas as alternativas acima. Bom, de tudo que o... Todos os transtornos relacionados ao TOC, né? O transtorno de desmórfico corporal é o que tem mais comorbidades ali, né? Inclusive com depressão, que é a principal dela, 75%, bem como suicídio, com mais ou menos 80% tendo experimentado uma ideação suicida, e 30% dos pacientes com desmórfico corporal tem ataque de pânico desencadeado pela preocupação com aparência, e um terço dos pacientes vão ter um histórico vitalício aí de TOC, né? O transtorno de desmórfico corporal também está associado com muito nível de sensibilidade à rejeição e baixa autoestima, e o uso de substância também, muitas vezes, para automedicar, sintomas de ansiedade social ou dor emocional. O que fica estranho aqui nessa questão é esse histórico familiar de outras substâncias, né? Seria mais um histórico pessoal. Mas como as outras alternativas estão todas corretas, é difícil você excluir só uma e aí escolher uma dessas, né? Então, todas as alternativas estão corretas. De acordo com o Kaplan, os sintomas comuns da narcolepsia incluem todos os seguintes, exceto catalepsia, cataplexia, alucinações, paralisia do sono ou sonolência diurna, né? Então, a gente pensar em narcolepsia, quais são... Qual desses sintomas não faz parte da narcolepsia? E aí, é claro que a letra A, né? Que é a catalepsia, que na verdade ela está envolvida com catatonia, com quadros parecidos ou catatoniformes, né? O que a gente chama. Mas vamos ver. Os sintomas mais comuns são os ataques de sono na narcolepsia, né? As pessoas não conseguem evitar pegar no sono e muitas vezes tem a cataplexia, que é uma perda repentina de tônus muscular, como a abertura da mandíbula, queda da cabeça, fraqueza, ou a pessoa simplesmente cai no chão, apaga. Geralmente, eles permanecem acordados durante episódios breves de cataplexia e episódios longos se misturam com o sono e aí entra em sono REM. Mas a pessoa pode ter alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas, né? Que acontece no início do sono ao despertar. Outro sintoma incomum é a paralisia do sono, mas também pode acontecer que a pessoa está acordada inconsciente e consciente, mas ela não consegue se mexer, né? E eles dormem muito rápido à noite, mas tem um sono muito fragmentado. Então, aqui, todas fazem parte, menos a catalepsia, que é onde as pessoas mantêm a posição corporal em que são colocadas, observadas em casos graves de esquizofrenia catatônica. São sintomas da abstinência de álcool. Fadiga, sonhos vívidos e desagradáveis, distúrbios do sono, apetite e atividade psicomotora. Pratio cardíaco, desejo pela substância, anedonia e sintomas. E aí está escrito sintomas, realmente não tem sintomas. Cefaleia, diminuição da energia, sonolência, irritabilidade, humor deprimido, náuseas e diminuição do bem-estar. Pulso, pressão e sanguínea, ou sudorais aumentados, tremor de mãos, insônia, desconforto gastrointestinal e alucinações. Diminuição do humor e de apetite, irritabilidade, ansiedade e tensão física. Ou ansiedade, humor deprimido, irritabilidade, frustração ou raiva, insônia, dificuldade de concentração, inquietação e aumento do apetite. Qual desses retrata bem o quadro de abstinência? Vamos lá. Primeiro, a pessoa tem que ter parado de usar regularmente um uso pesado de álcool e acompanhar pelo menos dois dos seguintes. Aumento de pulso, pressão ou sudorese, tremor das mãos, problema para dormir, desconforto gastrointestinal, alucinação, inquietação, nervosismo ou convulsões. A única que tem todas as sintomas que tem ali é a letra C. Aqui tinha esse tipo de sono, atividade psicomotora aumentada e tal, náuseas, outro tinha insônia e inquietação, mas nenhum tinha todos os sintomas como a letra C. De acordo com o Kaplan e considerando as alternativas a seguir, a medicação que atua como antagonista de receptor D2, ou seja, a gente está falando de medicamentos que eram chamados de antipsicóticos, que esse nome está tendendo a mudar. pós-sinápticos de dopamina e tem como efeito colateral parxonismo, acatesia, tremor, sonolência, alentecimento e distonia aguda. Qual dessas medicações faz isso? A carvamazepina é um anticonvulsivante, ela não tem esse antagonismo em receptor D2. Traneucipromina é um inibidor da monominoxidase, também ele não tem essa propriedade de antagonismo de receptor D2. Amitriptilina também é um tricíclico, não tem essas propriedades. Sobraram aí o aloperidol e o aripiprazol, que poderiam ser considerados por centros psicóticos, mas antagonista de receptor D2, só temos o aloperidol. O aripiprazol é um agonista parcial de D2. E antagonista de 5-HT2A, e tem outras ações farmacológicas. Então, o único antagonista de D2, se parar essa questão aí, a gente já teria na letra C. Não precisava nem ler o resto. Porque o aripiprazol, embora ele tenha uma ação aí em D2, ela é muito mais de agonismo parcial, que na verdade também é um antagonismo parcial. Mas antagonismo puro é esse, o aloperidol. Questão 37. Tratamento que se propõe a auxiliar o paciente, identificando nele padrões de pensamentos, crenças e hábitos disfuncionais, que por sua vez tem influência negativa em seu comportamento e suas emoções, se refere a qual linha de psicoterapia? Bom, vamos lá. Eu vou identificar pensamentos e crenças e hábitos. Então, eu estou vendo pensamento, faz parte de cognição. Crenças, faz parte de cognição. Hábitos e comportamentos, comportamento. Então, eu estou falando de psicoterapia cognitivo-comportamental. Ele cita aí psicanálise, psicodrama, terapia interpessoal, abordagem existencialista. Só para a gente não passar batido a questão aqui, vamos esmiuçar cada uma delas. A psicanálise baseia-se na teoria da repressão sexual e mapeia os desejos libidinais infantis não realizados nas memórias inconscientes do indivíduo. É um método que, de fato, continua sendo muito importante para descobrir o significado. É a motivação de comportamento, especialmente as coisas inconscientes que estão por trás dos pensamentos e sentimentos. O psicodrama é um método de psicoterapia de grupo, originado pelo psiquiatra de Viena, Jacob Moreno, no qual a constituição da personalidade, os relacionamentos interpessoais, os conflitos e os problemas são explorados por meio da dramaticidade, métodos dramáticos especiais. Então, a dramatização dos problemas inclui o protagonista, a pessoa que atua os problemas com a ajuda de egos auxiliares, as pessoas que representam aspectos variados do paciente. E o diretor disso tudo é o terapeuta que orienta os participantes ali para tentar um insight. A terapia interpessoal é um tratamento de curto prazo, de tempo limitado para transtorno depressivo maior, foi desenvolvida em 1970, foi testada em experimentos clínicos randomizados por Clermann e Weissmann, e foi formulada inicialmente por uma tentativa de representar a prática atual de psicoterapia para depressão. Ela pressupõe que o desenvolvimento e a manutenção de algumas doenças ocorram num contexto social e interpessoal e que o início, a resposta e os resultados sejam influenciados pelos relacionamentos entre o paciente e as pessoas da sua vida. E a abordagem existencialista, ela explora aí, enfatizando a experiência subjetiva do indivíduo com o mínimo de expectativa teórica. Então, promove mais autenticidade na experiência afetiva e na tomada de decisões e confronta as limitações que são inevitáveis e dolorosas da existência humana. Então, a pessoa encara a existência de uma forma diferente. Não tem uma unanimidade ali, da terapia existencial para ser aquele método. São várias filosofias em que elas estão enraizadas, então, são múltiplas interpretações. Então, a gente geralmente não consegue codificar adequadamente essas terapias. Questão 38. São alterações psicopatológicas da senso-percepção, hiperestesia, agnosia, ilusão e alucinação, ilusão minêmica, ataque psiquismo, desagregação e delírio, desrealização, dissociação, hipoprosexia e amnésia, delírio, hipotimia, delírium, desorientação e anosognosia, prolixidade, criptominesia, alucinação minêmica e descarrilamento. Bom, pensando aqui, né, em senso-percepção, né, tem a ver com os nossos sentidos, e a gente, analisando uma por uma, a gente vai perceber aqui, por exemplo, a letra B já fala de minêmica, né, de memória, tá, que psiquismo tem a ver com a psicomotricidade, então já não é. Desrealização. Ah, não sei se é ou não. Dissociação também, ficar na dúvida, a pessoa ficar na dúvida às vezes. Hipoprosexia e amnésia, já não é, memória. Então já consegui eliminar, mesmo não sabendo se as outras eram ou não eram. Delírio. Delírio já não é, né, que é uma alteração de juízo de realidade barra conteúdo de pensamento. Depende do autor aí, enfim, mas a maioria concorda que é uma alteração de conteúdo de pensamento, mas que lá no fundo tem uma alteração de juízo de realidade, eu não sei mais o que é real e o que não é. Aqui já não é, já nem preciso ler as outras. Prolixidade, isso aqui é uma alteração de discurso, né, da fala. Eu não tenho mais como, criptominesia já é memória, amnésia é memória, já não é. Então sobrou a letra A, mesmo que eu não saiba, não tem nenhuma aqui que fala isso não pode ser. Vamos ver as alterações de senso de percepção, né? Então tem as de intensidade, né, das sensações, que é para mais ou para menos, então hiperestesia ou hipoestesia, né? Então as sensações podem estar aumentadas ou reduzidas. E a anestesia é a perda completa de sensibilidade. E tem a hiperalgesia, que a pessoa tem um aumento da sensação de dor, né? Que aí o sintoma vai ser a alodínia, né? Que vai ser uma dor muito superior àquilo que está acontecendo. Se você encosta na pessoa, ela tem dor. A analgesia é a ausência de dor. A gente pode ter uma alteração das qualidades das sensações, né? Então, geralmente ficam limitadas a alguma região, então, a sensação dolorosa secundária é um estímulo não doloroso, é conhecida como desestesia. A alodínia é um tipo particular da desestesia que acontece nas enxaquecas. É o que eu falei. A parestesia é uma sensação desconfortável de dormência, de queimação, que surge de modo espontâneo, mas que não é considerada dolorosa. A hiperpatia é uma dor espontânea que pode ser gravemente intensificada por estímulos variados, temperaturas, sonhos e luz. E a gente tem a agnosia, que é uma impossibilidade de identificar objetos, mesmo com as vias sensitivas íntegras e com o conhecimento prévio do objeto abordado. A agnosia pode ser restrita, por exemplo, a uma modalidade, agnosia visual, agnosia auditiva, ou comprometer umas categorias específicas, tipo o rosto, que é a prosopagnosia. Então, o paciente sabe que existe, consegue descrever um rosto, mas não consegue identificar um rosto. Às vezes, por exemplo, se o paciente está vendo um rosto, ele não sabe o que é, não consegue identificar um rosto. Se você mandar ele fechar os olhos e palpar um rosto, ele vai falar isso no rosto. Então, às vezes, dá para mudar a modalidade e ele consegue reconhecer. A gente também tem ilusão, pseudoalucinação e alucinose. A ilusão é uma percepção alterada de um objeto que existe. Ela é real, de acordo com a pessoa, ela percebe como real, não se influencia pela vontade. Então, pode ser que a pessoa está meio rebaixada, ou ela está cansada, ou desatenta, ou ela está muito feliz, muito triste, momentos de ansiedade intensa ou de humor alterado. E, às vezes, alteração óptica e até uma sugestão, a pessoa já está com medo porque acabou de ver um filme de terror e aí ela olha para a cortina, assim, vem de lado e vê um rosto, aí ela olha, ah, não, é só a cortina. A pseudoalucinação é vivenciada no espaço subjetivo, então ela não tem a mesma corporeidade de uma alucinação, então está mais associada à imagem do que uma alteração da senspercepção em si. E a alucinose, o paciente reconhece como aquela alucinação sendo uma coisa anormal. Geralmente, em quadros de abstinência de álcool, pode acontecer alucinose, lesões do sistema nervoso, então ele realmente ouve uma voz, mas ele fala, não é normal estar ouvindo essa voz, ele tem uma percepção de um fenômeno estranho anormal. A alucinação já é a percepção de um objeto sem um estímulo sensorial correspondente. Então, eu ouvi realmente uma voz falando comigo, mas tem alguém aqui? Não sei, eu estou ouvindo alguém falar comigo, não sei se tem alguém aqui, eu não estou vendo ninguém, mas tem alguém falando comigo. Então, às vezes a pessoa tem uma noção de que é estranho eu ver, ouvir alguém se não tem ninguém falando comigo, mas aí ele esconde. Às vezes o paciente ele tem uma alucinação de bichos andando sobre a pele, essa anestésica ele tenta arrancar os bichos. Então, e tem as alucinações que acontecem que são um pouco mais raras, que são as extracampinas, né? Então, eu estou vendo uma pessoa, mas ela está atrás de mim. Ela está fora do meu campo visual, mas eu estou vendo. E tem as alucinações funcionais, que, por exemplo, eu abri uma torneira e aí eu ouço uma voz. E aí eu fecho a torneira e a voz para. Então, ela é uma alucinação funcional. Mas aqui a gente tem as quatro principais aqui. As quatro principais não, mas as que são alterações, são a letra A. Mais uma vez, de acordo com a Alexandrina, sobre o transtorno factício, é correto afirmar que é mais comum em homens que não há ganho de ser nível para o paciente. Os pacientes têm, em geral, baixo nível de instrução, implica a acentuação e o aumento de sintomas de doença pré-existente. O comportamento está ligado com frequência a outra doença psiquiátrica subjacente. O transtorno factício, que é aquele em que o paciente produz o sintoma de modo intencional e o único objetivo dele é estar no papel de doente. Ele não tem nenhum benefício secundário, claro. Não tem uma aposentadoria, uma pensão, uma redução de pena judicial, um testamento ou nada. Simplesmente, ele quer estar no papel de doente. 82% dos pacientes com factício são mulheres, geralmente em terceira e quarta década de vida e os profissionais de saúde geralmente têm o transtorno factício com mais frequência por terem mais conhecimento das técnicas médicas, né? Então, são pessoas que têm uma escolaridade um pouco maior, né? O factício, ele não implica você acentuar nem aumentar sintomas de outra doença pré-existente. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Eu posso simplesmente inventar um sintoma. Eu não preciso ter tido aquilo, né? ou ter uma tosse, por exemplo, e fingir que essa tosse é uma tosse incrivelmente ruim, etc. Não. Isso pode acontecer, mas não é obrigatório. Então, é mais comum em mulheres, não em homens, não há ganho de ser nível para o paciente. Essa é a resposta certa. Os pacientes têm, em geral, alto nível de instrução, não implica em assentação e aumento de sintomas de doença pré-existente e o comportamento também não está ligado a outra doença psiquiátrica subjacente. Em geral, é a única alteração que a pessoa tem. E a última de hoje, sobre o transtorno somatoforme, é correto afirmar que, em geral, não acarretem incapacidade. O paciente, em geral, evita os serviços de saúde. Malária e arbovirose são diagnósticos diferenciais. Sua prevalência na população adulta é entre 5% e 7% e os sintomas devem estar presentes por mais de um ano. Bom, em geral, os transtornos somatoformes eles acarretam a incapacidade, sim. Os pacientes, em geral, procuram o serviço de saúde e não evitam. A malária e a arbovirose não são diagnósticos diferenciais. Tem pelo menos três doenças médicas que se apresentam com queixas flutuantes em vários sistemas ou órgãos que pode parecer que o paciente está somatizando. É a esclerose múltipla, lúpus e a porfiria, que você pode chamar de LEP, né? Lúpus, esclerose múltipla e porfiria. Tem outros sintomas vagos e confusos e algumas outras doenças tipo hiperparatireoidismo, doença de Lyme, hemocromatose, doença parasítica crônica. A gente tem que descartar. Mas essas principais, o LEP, lúpus, esclerose múltipla e a porfiria, aguda e intermitente. A prevalência do transtorno de matraforma de fato é 5 a 7% na população adulta, mas os sintomas eles têm que estar presentes por seis meses e não um ano. Então, essa é uma questão aí que a gente finaliza a prova de hoje. Em nome da equipe VIP, me despeço de vocês. Até mais. Tchau.